Olha aqui, o Projeto Cores de Gaia está revitalizando espaços de Pouso Alegre do Sul de Minas. Um deles é o Calçadão do Bairro Saúde, o local que antes estava abandonado, agora está pronto para receber notícias da cidade. A reportagem é da Juliana Coleta. Balança aí! Dona Maria mora no bairro da Saúde, em Pouso Alegre, no sul de Minas, há 30 anos. A dona de casa está encantada com o novo Calçadão. Está lindo aqui, né? Muito bom. A gente ficou muito agradecida com a Ângela e a Fátima, né? Que arrumou aqui para a gente. Ficou muito bom mesmo. Além de mais bonito, o lugar também ficou mais seguro. Agora acaba esse problema, né? De sujeira, de gente que mexe com coisa errada aqui. Matusalém também aprovou a mudança. Agora com essa ONG aí, nós conseguimos aí... agora espero que dê continuidade no projeto, né? Estamos precisando de piso, vamos precisar de iluminação. A revitalização no Calçadão foi feita por voluntários, com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A iniciativa faz parte do projeto Cores de Gaia. A idealizadora é a Ângela. Segundo ela, esse tipo de obra é muito mais que uma revitalização. É uma forma que tem, assim, de trazer essas pessoas, trazer as memórias dos lugares, que antes de um espaço físico, esse espaço, ele é muito mais afetivo, né? E essas ações pontuais, elas vão trazer resultados rápidos e uma nova energia para o lugar. O projeto no Calçadão começou em março e antes de pôr a mão na massa, os voluntários fizeram um estudo com os moradores da região. A gente mostra para eles que eles vão continuar, é que tudo é uma continuidade, né? Eles vão continuar esse projeto, eles vão ocupar de uma forma mais saudável e todos os outros também vão ter esse respeito maior. Fátima, que é artista plástica, foi quem definiu os desenhos. Eu sempre pesquiso o sentido, porque eu sempre gosto de colocar nesses projetos uma coisa do sagrado feminino, que é aquele que conserva, aquele que acalenta, né? Que cuida. E as árvores aqui também, você falou que de certa forma acaba sendo um protesto também. Isso, contra o desmatamento que é geral, né? O que chama a atenção nesse trabalho é a técnica utilizada na pintura das paredes. Todas as tintas foram feitas com terra. O material foi aplicado em todos os desenhos, desde os troncos das árvores até os gatos. Eu faço de pouquinho, né? Igual receita de bolo, é uma medida de terra, uma medida e meia de água, um pouquinho de cola. A gente faz ali na hora. Alunos dos cursos de artes visuais e de design de interiores do SEMPA, Conservatório Estadual de Música de Pouso Alegre, também ajudaram na revitalização. João Vitor foi um deles. Achei muito interessante, porque assim, a cor da vida no ambiente, né? Assim, deu toda a vida no bairro e através da união das pessoas, cada um ajudou de certa forma, né? E através disso, todo mundo conseguiu construir toda essa parte artística, né? Para a professora dos cursos, essa é uma oportunidade para os novos profissionais. Principalmente os alunos do técnico em design de interiores, eles têm uma oportunidade de vivenciar o trabalho dentro, né? No âmbito da cidade e os de artes, já com uma visão, né? Do design, uma visão própria, né? Do desenho, da arquitetura, do urbanismo. E os de artes visuais podem fazer experiência pela arte, né? Pelo lado artístico. Então, para os dois, foi muito interessante a troca. Para a superintendente de cultura de Pouso Alegre, a revitalização traz vários benefícios para o bairro. E qualquer artista da cidade pode inscrever projetos na Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Existem um edital que a superintendência, ela solta nas redes sociais. Os artistas se inscrevem e tem uma comissão que é eleita pela cidade que avalia esses projetos. A partir do momento que eles são aprovados, eles acontecem, como é o caso desse projeto aqui. O calçadão do bairro Saúde foi o segundo local revitalizado pelo projeto Cores de Gaia. A expectativa é que a população se interesse cada vez mais pelo espaço. E assim, o local que antes era abandonado e sujo, passe a ser utilizado cada vez mais. Muito bem, agora o pessoal mantém limpinho, bonitinho, né? Para ficar tudo colorido lá, bem bacana. Olha só que lugar bonito que ficou ali, né? Bem cuidado, tudo desenhado. Parabéns a todos que ajudaram nesse projeto aí, viu? Parabéns a todos que ajudaram.